Olá, programa Fisioforma chegando, nosso primeiro programa de 2015, que 2015 seja muito bem-vindo. Aliás, a hora é agora, para você tirar todas as suas promessas do papel. O ano passado você prometeu que ia transformar a sua vida, melhorar a sua autoestima, ficar com aquele corpão que você tanto queria. Pois então a gente vai começar a colocar isso em prática, programa Fisioforma está aqui para te ajudar. Fica comigo que está assim, recheado de dicas para você. Você exagerou nas festas de final de ano? A ceia foi muito caprichada, você não conseguiu se controlar e agora, além de estar se sentindo intoxicada, está com uns quilinhos a mais. Não tem problema, a gente vai te ajudar. Primeira coisa, doutora Luciana, o que vem à sua cabeça, assim, rapidamente, para quem está se sentindo intoxicada, conseguir melhorar, se sentir melhor. De repente, em uma semana a gente já consegue, né? Consegue sim, gente. Primeiro passo é incorporar na sua vida, não só agora, mas para sempre, é beber de 2 a 3 litros de água por dia. A água vai limpar o seu organismo, vai remover essas toxinas e vai promover um bom funcionamento de todo o seu metabolismo, de todos os órgãos. E aí, ao acordar pela manhã, uma boa dica que você pode fazer, pega um copo de água, natural mesmo, não precisa nem ser água morna. Espreme o limão e bebe em jejum. Isso já vai também ajudar a limpar o fígado. E também, por que você não incorpora, por exemplo, no café da manhã, um suco detox? Bate aí, couve, uma maçã, o limão, a água e toma pela manhã. É super saudável e vai realmente fazer uma faxina no seu organismo. Procurar comer de 3 em 3 horas, óbvio, pequenas, refeições agora mais fracionadas, com muitas frutas, verduras, uma pequena porção de proteína e evite o carboidrato nesses dias. Muito bom, olha só, simples, prático. Doutora Luciana falando assim, né, dá vontade de começar hoje mesmo. E por que não, né? Aproveita aí pra você melhorar, pra você se sentir bem e você já vai desinchar também. Agora, isso é diferente de perder gordura localizada ou então de mudar aí o seu peso na balança. Doutora Luciana, quando a gente engorda, né, as células, como é que eu posso falar? De gordura, crescem e não voltam mais. A gente adquiriu, mas hoje em dia a gente sabe que tem tecnologia pra destruir essa célula de gordura nova que a gente adquiriu, não é? É assim, graças a Deus. Ah, conta. Quando a gente aumenta de peso, se você já está na fase da adolescência, sua célula vai inflar, vai crescer, vai ficar grande. Se você ainda está na fase de criança, você vai duplicar as células de gordura. Então, independente se você é criança ou se você está já adolescente na fase adulta, o que importa pra você é que essas células podem ser eliminadas de uma forma agora muito segura, sem ser invasivo, gente. Existem equipamentos que conseguem implodir a célula de gordura e transformá-la e você sofre todo um ataque enzimático, tudo isso é encaminhado e excretado através das vias naturais. O importante desses procedimentos, ao contrário do passado, é que eles vão mandar a célula de gordura embora, impedindo que você volte a acumular gordura naquele local. Então, isso é super importante. Imagina com um procedimento que não dói nada, super seguro. Não é invasivo. Não é invasivo. Vai abrir pra retirar a célula, né? Gente, é possível você tirar aquele reservatório, aquela célula, aquele depósito de gordura e não voltar mais. Agora, doutora Luciana, vocês têm os equipamentos mais modernos, vocês têm também os mais tradicionais. Por isso, você frisa da importância da consulta e também fica aquela motivação de que já numa primeira sessão, né, fazendo aí um tratamento personalizado, com o aparelho correto, a gente já consegue ter um grande resultado. Consegue sim, Lilia. Porque assim, gente, o segredo de você obter o seu sucesso nos tratamentos é primeiro passo submeter a uma consulta. A gente insiste em dizer isso ao longo de todos os nossos programas. A clínica já existe há 22 anos e nós preconizamos um tratamento personalizado, desenvolvido realmente de acordo com a sua necessidade. Isso é primordial, porque assim você vai se submeter àquela tecnologia que é específica para o seu caso. E é óbvio que você vai ter os resultados já logo na primeira sessão. Então, esse é o grande sucesso. Você vai se sentir motivada porque você vai estar fazendo um tratamento específico para o seu caso, vai ter resultados desde a primeira sessão e vai observar a diferença, aliás, a grande diferença ao final do seu tratamento. Porque nós programamos um tratamento que tem um começo, um meio e um fim, uma sequência para que você faça. Então, esse é o método Fisioforma. É, você tem esse acompanhamento durante todo o seu tratamento. Viu? As profissionais estão lá do seu lado, pertinho, vendo toda a evolução, conduzindo da melhor forma o seu tratamento. E agora, aqui no programa, a gente não só fala, a gente mostra também. Para você conhecer um pouco mais sobre o tratamento Fisioforma, o que esse método pode te oferecer. Olha, apenas um dos aparelhos de tantos que a Fisioforma possui, para você ver resultados na hora. Maria Rita fez, aprovou, já perdeu medidas logo na primeira sessão, rapidinho. Acompanhe com a doutora Thaisa. Vamos acompanhar o resultado, que é a maior novidade para o tratamento de gordura localizada que a Fisioforma dispõe para os nossos clientes. A Maria Rita fez apenas uma única sessão do iLipo, que é um equipamento específico para redução de medidas. Mas, para a gente poder comparar esse resultado, vamos fazer as medidas do antes, de acordo com o fabricante, esperar 20 minutos e depois tirar as medidas do depois. No início, na linha média, ela estava com 95 centímetros. 4 centímetros acima da linha média, ela estava com 92 centímetros e meio. E 4 centímetros abaixo da linha média, ela estava com 98 centímetros e meio. Após as medidas do início, agora vamos posicionar o equipamento no local onde mais reservatório de gordura a Maria Rita tem. A partir daí, o próprio equipamento começa a fazer a sua atuação, em apenas 20 minutos. De que forma que o aparelho age? Ele é um laser de baixa frequência, que produz um calor suave. Mas, ele consegue penetrar entre a primeira e a segunda camada, chegando até o tecido adiposo, que é lá onde a nossa gordura está armazenada. Num sistema que ele faz a quebra dessa gordura armazenada em duas estruturas. O ácido graxo livre e o glicerol. Para a gente realizar qualquer atividade física, seja uma corrida, uma caminhada, precisamos desse ácido graxo para poder dar a energia para aquela atividade. Então, o equipamento torna essa atividade mais saudável. Por quê? Ele quebra a gordura armazenada nessas duas estruturas que nós vamos usar como energia para qualquer atividade física em peso. A partir desse metabolismo, nós conseguimos ver o resultado final. Que, no caso da Maria Rita, na linha média estava com 95 centímetros e agora está com 92 centímetros e meio. Tendo uma redução de 2 centímetros e meio. 4 centímetros acima do umbigo, ela estava com 92 centímetros e meio e foi para 87 centímetros. Tendo uma redução de 5 centímetros e meio. E 4 centímetros abaixo da linha média, ela estava com 98 centímetros e meio e foi para 95 centímetros e meio. Tendo uma redução de 3 centímetros. Agora, juntando o que ela reduziu nas três medidas, deu um total de 11 centímetros. Isso em apenas 20 minutos. Eu tive a chance de estar conhecendo a inovação da Fisioforma, que é o iLipo. Muito legal, muito interessante. Achei a proposta do aparelho fantástica. Porque você consegue um objetivo logo no início. Então, isso também te deixa empolgada para continuar e ver que o resultado realmente é rápido. Você não precisa esperar muito tempo para ter um resultado e começar a usar suas roupas também, que antes não serviam. E aí você começa a usar já nas primeiras sessões. Viu só? Esse é o resultado do Fisioforma em apenas uma sessão, hein? Rapidinho você já consegue perder medidas, como foi o caso da Maria Rita. Fazendo um tratamento completo e personalizado com o método Fisioforma, então, é claro que você vai atingir o seu objetivo. Gente, não perca mais tempo, ligue na unidade de Fisioforma mais próxima a você e comece já o seu tratamento. A gente faz uma pausa rápida, vai para um breve intervalo. Já já eu estou de volta para mostrar para você, inclusive, os cosméticos Fisioforma que você pode ter aí na sua casa. Muito prazeroso, porque vem aqui e relaxa, aí as meninas no final dão um suquinho, a gente conversa, então é muito bacana. Eu curto muito ele aqui. Vale a pena, tem que tentar. Você tem que se gostar. Se você não se gostar, ninguém vai gostar de você. Aqui, eu sei lá, você se sente como se fosse amiga das pessoas, né? E a gente vê, assim, que eles têm uma preocupação, assim, em questão de fazer um trabalho sério, né? Então, eu gostei bastante, né? Emagreci saudável. Então, eu acho, assim, que foi essencial. Vem para cá, faz uma avaliação, né? Conversa com as meninas, porque a autoestima tem que estar lá em cima mesmo, né? A gente se sente bem melhor. Flui tudo melhor, relacionamento com o marido em casa, é muito bom. Clicou ou vendeu? O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou Vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou Vendeu. São milhares de opções. Fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. Como eu falei, estamos de volta e com os cosméticos Fisioforma para apresentar a você. Cosméticos que você já pode adquirir, ter aí na sua casa todo esse carinho, esse cuidado que a Fisioforma tem com você na clínica, você também pode ter na sua casa. Doutora Luciana, são dois sabonetes que fazem realmente toda a diferença na nossa pele, um para o corpo e um para o rosto. Conta para a gente. É, o sabonete facial, gente, ele contém água termal e vitamina E, que ao mesmo tempo que limpa, hidrata e cuida da sua pele. O sabonete corporal, ele possui lufa, que é esfoliante, vai remover as células mortas, vai deixá-la preparada para você tomar sol de uma forma uniforme e saudável. Além disso, ele trata da foliculite porque ele tem calêndula e também vai ajudar a estimular a microcirculação porque contém a arnica. Muito bom, tá aí, pra você ou pra você presentear quem você gosta, a Fisioforma disponibiliza em todas as unidades kits lindos, embalagens lindas. Então é só chegar na unidade Fisioforma e pedir o seu kit, tá certo? Agora a gente vai falar sobre celulite. Doutora Bruna, vem aí com uma dica pra você, porque afinal de contas é verão e a gente não quer saber de celulite. A gente quer liberdade, como eu costumo dizer, esse bumbum que você quer desfilar por aí nas praias e piscinas, você constrói agora e aqui na Fisioforma. Se você se incomoda com aquele problema que acomete 95% de nós mulheres, que é a celulite, o método Fisioforma tem a solução. Aqui na clínica nós conseguimos solucionar esse mal em até 80% com o método Fisioforma, que conta com equipamentos de última geração e profissionais qualificadas. É na consulta que nós vamos verificar o grau e tipo de celulite, já que nós temos 4 graus e 3 tipos diferentes, e aí sim traçar uma conduta de tratamento pro seu caso. Assim como o lipolise, que são placas localizadas na região a ser tratada, que age como uma britadeira, transformando os macronódulos em micronódulos, passando eles de um estado de gel em líquido para que a sua absorção seja mais rápida e eliminada. Assim também como o V6 Shape, que associa a radiofrequência, um sistema lipolítico e o laser, que além de tratar a celulite, já melhora a qualidade da pele, ou seja, a flacidez, e também a gordura localizada. Assim como esses aparelhos, também o iLipo, a Endermologia, o Skin Tonic e vários outros, que é nessa consulta que nós vamos verificar qual o objetivo e o tratamento específico pro seu caso. A Fisioforma sempre teve fama de ser uma química boa, né? Pelos resultados, pelos métodos e tudo. E a Bruna me apresentou e eu vim conhecer e resolvi fazer. Deu certo. Foi muito bom. Nossa, divino, né? Um tratamento. A gente se sente até VIP. Muito bom, elas são muito simpáticas e ótimas profissionais. É super importante pra sua autoestima, pra se valorizar, com certeza. A mulher nunca, inclusive, ela tem que ter um horário pra si sempre. Mesmo se ela está casada, ela tem que tirar um horário pra si. E tem que estar sempre se mantendo realmente bonita, bem cuidada. É primordial. Então, se você quer reduzir em até 80% o seu quadro de celulite, olha, é bastante coisa, hein? Faz toda a diferença. Você pode ligar na Fisioforma, na unidade mais próxima a você. Você vai passar pra uma consulta. Nessa consulta, a doutora vai ver o seu grau e tipo de celulite. Vai traçar a melhor conduta de tratamento pro seu caso. Olha, só na Fisioforma você encontra os melhores equipamentos do mercado. Profissionais altamente capacitadas. E quem faz um tratamento corporal, ganha o acompanhamento nutricional, que é muito importante pra potencializar aí o seu resultado e também cuidar da sua saúde, né? Então, ligue na Fisioforma, a gente já a sua consulta, porque a hora é agora, né? Pra você aproveitar o verão livre de vez da canga. Agora, quem vem aí é a Thaisa, nutricionista da Fisioforma, com uma dica especial pra você. Você gosta de sucos? Os sucos podem ser grandes aliados. Pra você, por exemplo, que quer aproveitar esse verão, pra fazer uma atividade física ao ar livre, uma corrida, uma caminhada, tem uma ótima dica pra você se hidratar, repor bem os líquidos que a gente acaba perdendo. Além de ser um suco muito saboroso e refrescante. Então, papel e caneta na mão, anote essa dica. Nesses dias de calor, é muito importante a gente repor os minerais que a gente perde com a transpiração. A dica de hoje é um suco de chia, que ele vai repor os minerais que a gente perde com o suor do dia a dia. Você vai precisar de duas xícaras de água de coco. Uma colher de sopa de semente de chia. E uma maçã vermelha com casca. É só bater tudo e tomar. O ideal é tomar logo após atividades físicas de grande intensidade ou caminhada, onde você gastou muita energia e transpirou bastante também. Muito boa essa dica, né? Faz aí o suco, depois escreva pra gente falando se você gostou e como é que foi o resultado. A gente vai pra um breve intervalo, ainda tem mais programa Fisioform. Eu volto com a pergunta que recebemos por e-mail. Me espera aí. Eu já sou cliente, tô gostando muito dos tratamentos que eu tenho feito. Hoje em dia é muito importante a gente se cuidar. Aqui, deu pra ver que na clínica todo mundo tem extremo conhecimento daquilo que tá fazendo. Eu tô amando o tratamento. Tô sendo muito bom. Eu acho que caso que não tem mais jeito, eu acho que não existe. Eu acho que tem que ter uma determinação, tem que falar, tá, hoje eu quero, hoje eu posso. Então, vamos começar a buscar o que você quer pra se sentir melhor. Clicou, vendeu. O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou Vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou Vendeu. São milhares de opções. Fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. Agora um recado importante pra você que está afim de levar estética de resultados aí pra sua cidade. Você da região de Ribeirão Preto ou de qualquer canto do Brasil que está nos assistindo. Você, por exemplo, de Leme, de Araraquara, de Barretos, de São João da Boa Vista. Enfim, quer levar tratamentos corporais, faciais, depilação progressiva definitiva até a sua cidade? Seja um franqueado Fisioforma. Sim, já estamos operando no sistema de franquias. Então, se você tem interesse, pode enviar um e-mail pra gente que é franquia.fisioforma.com.br que a gente te passa maiores informações. E também pra conhecer melhor os nossos produtos, os nossos serviços, você pode acessar www.fisioforma.com.br Foi rápido, já tô aqui com a pergunta que recebemos essa semana. Aliás, recebemos muitas, né? A gente escolheu a pergunta, olha, essa semana da Gabriela de Ribeirão Preto. Se você tem dúvidas sobre estética, o endereço pra você escrever é fisioforma.com.br Se a gente não responde aqui no ar, fica tranquila, que o seu e-mail a gente vai responder com certeza, viu? A pergunta da Gabriela é a seguinte. Tenho a pele oleosa. Eu gostaria de saber quais os males que o uso de cosméticos inadequados podem trazer pra minha pele, já que deixando de hidratar, minhas marcas de expressão estão acentuando. Também gostaria de saber qual tratamento eu posso fazer pra amenizar essas marcas. Doutora Luciana, conta pra gente. Pois é, Gabriela. Uma dúvida muito comum é as pessoas que possuem a pele oleosa achar que não precisa usar um hidratante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pele pode ser oleosa, ter o excesso de óleo, mas ela precisa de hidratação, que é a água da célula. Existem excelentes hidratantes que contêm na sua composição produtos que vão devolver essa humectação, essa hidratação pra sua pele e que não são oleosos. Basta ver a sua formulação. Existem produtos que são oil free, específicos pra esse tipo de público. Agora, existem procedimentos estéticos que não são invasivos, que estimulam o fortalecimento da musculatura, combatendo a flacidez do rosto, queixo e pescoço, diminuindo o bigode chinês e devolvendo o contorno facial. Outros procedimentos, por exemplo, como o laser fracionado, que ajuda ao mesmo tempo regular a oleosidade da sua pele, diminuir os ósseos, os porozinhos, diminuir as marcas, as imperfeições, inclusive esses vincos que a pele apresenta, de rugas, e principalmente nessa região, provavelmente do bigode chinês, ajuda a melhorar bastante. Fora que melhora toda a coloração, o aspecto geral. E os procedimentos, como pilem combinados, pilings de uma forma em geral, podem ser empregados. Depende realmente do estado em que a sua pele se encontra. Por isso que é super importante você fazer uma consulta. Nela, você vai ser submetida a um exame chamado analisador de pele, que vai verificar, além do grau de hidratação, envelhecimento da sua pele, se você possui manchas, marcas e as profundidades que elas estão. E aí sim, a gente vai prescrever a melhor conduta de tratamento para você. E com certeza, você vai usufruir dos melhores resultados. Eu conheço a Fisoforma através da Bruna. E já do comentário das pessoas, que é uma empresa séria, o atendimento delas é fantástico. E eu vejo bastante resultado no que eu faço. Eu cuido muito do facial, que é o que eu mais cuido, né? E faço alguma coisa corporal. Mas eu gosto muito do atendimento. As meninas são muito atenciosas. E eu acho que dá um resultado bem bacana. Ajuda bastante. Eu acredito. Eu acredito. E acho que a seriedade das meninas, da Bruna... Então, não tem como não dar certo, né? Os resultados são ótimos. Eu, pelo menos, sinto. Programa Fisoforma chegou ao fim, mas o ano de 2015 está só começando. Então, a gente vai ter muito tempo para dividir experiências e informações juntinho aqui no Programa Fisoforma. Obrigada pela companhia e mais um Programa Fisoforma. E obrigada às nossas parceiras, né? Pamela Zanandrea, Branco Inverso, a equipe do Salão Silhueta, a Morilha pelos meus acessórios e a CJ Vinhores. Semana que vem eu estou de volta com mais Programa Fisoforma para você nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um super beijo e tchau, tchau! Programa Fisoforma. 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 Fisoforma.